Você me faz sonhar Ei, Miquem! Adoro teu olhar, seu riso me faz bem Você me faz virar, que charme você tem É assim que eu sei gostar, vidrada por você, Miquem! Nasci pra ser seu baixo, feita pra cachê Fico triste demais, eu não posso te ver Tudo que eu puder sonhar, eu quero com você, Miquem! Nada no mundo me dá tanta emoção Teu jeitinho de ser conquistou meu coração Diz-me, mas tem o que só gosta só de mim Não sei o que fazer Tudo que eu faço é viver assim, só pra você, Miquem! Ei, Miquem! Te vejo na TV, num filme de amor Pertinho de você, a vida tem sabor Não posso mais parar, só penso em você, Miquem! O som da tua voz me liga de uma vez Se hoje eu sou feliz, assim você me fez Todo mundo diz que eu sou louca por você, Miquem! Nada no mundo me dá tanta emoção De um jeitinho de ser conquistou meu coração Diz bem baixinho que só gosta só de mim Não sei o que fazer Tudo que eu faço é viver assim, só pra você, Miquem! Tchau, tchau!